Mano, dois vídeos de Rainbow Six, velho, é o segundo dia, tem que ter vídeo de Rainbow Six no sábado e no domingo Patifes back, bitches, vambora, mais uma partidinha de Rainbow, espero que você... Ah, mano, mas laga minha este, tio Pô, na moral, mano Não é o personagem aleatório? Faz tempo que eu não jogo, por exemplo, de... Puta, eu gosto de jogar de personagem raro, mas eu vou jogar de Ying Ou de finca Ying, vou jogar de Ying Vamos de Ying, ela tá de reflexo e compensador Meu amigo, vai ser isso mesmo, reflexo Ela tem a Kog, não tem? Tem o nome de a Kogzinha Kog e demolição, beleza, é isso aí E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Sim, são dois dias de Vídeo Rainbow Six Segue em Stonefire, estou em chama Ai, mano, vou passar, falou Ô, vai não, tio, joga aí Foda-se, filha da puta Caralho, cuzão, abandona nós não Nossa, que desumilde, velho Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Caralho Ah, entrou outro também, foda-se Caralho E aí, meu parceiro Nossa, mano Nossa, eu batido, caralho Não fico tempo sem voltar Todo mundo emocionado agora? Ih, mano, não me dá regi não, mano Só queria brincar, só Ô, carrega nós, carrega nós Ê, meu irmão Estou há seis meses sem jogar Que história é essa? Nossa, eu estou muito feliz, cara Sinhamente, muito feliz Aí sim, mano Tamo junto, Gabrielzão Bolsinho, bolsinho É, foi bom Esse tempo sem jogar Esse ato de Rainbow Six do Patifo Foi bom, mano Tá gravando, Patifo? Não, mano Não grava mais Rainbow Six, não Ah, vamos lá Aí ele ficou infeliz, não Queria aparecer, mano Ô, louco Tá caindo bastante mapa gostoso de jogar, pelo menos Isso não dá pra reclamar Não cai aquela toa desgraçada Não cai aqueles mapas arrombados do caralho Eu não gosto de falar que eu tô gravando Porque senão os caras ficam desumildes Não fica chateado comigo, não, viu, Gabriel? Mas é que os caras querem causar, me matar Eu aprendi Mas os caras esqueceram, né? Isso é da hora que os caras esqueceram Que eu sempre falo que eu não tô gravando Eu sempre tô gravando A true É que eu sempre tô gravando O meu dia, meus amigos Se vazar os vídeos daqui Tem de tudo Cadê o objetivo, irmão? Ah, puta que pariu Ô, viado Tá na cozinha Dei mole Ah, não Tá em cima, velho Ah, que merda Não é possível jogar nem isso dentro Tá em cima, mano Venha lá Carrega aí, pelo amor de Deus Ah, vocês são clãzinhos Agora que eu vi, ó Vocês acharam a bomba É clãzual Clãzual, tá ligado? Só eu sou o cobrão Pô, mas tá bom, mané Pô, clãzual é meu problema Na minha vida aqui Eu só jogo casual Que isso, irmão? Não tem ninguém não É a janela Olha, que emocionado Agora fudeu Ah, olha Deu tudo errado, irmão Ai Os caras estão de troca Não, vamos ganhar, porra Pelo amor de Deus Não, agora eu vou até jogar sério aqui Vou até jogar mudinho Se tu jogar sério, é xixinha Então vamos, vai Puta, mas pra jogar sério Vamos, doczão Vai, doczão é sempre nice Sempre very nice, very good É bom que a gente tenha a cogzinha A gente após esse mapa aqui Eu lembro de ter umas trocações de longe Vambora Concentra Vamos lá Vocês estão prontas, crianças? A partir de feio de escuma, né? Tem que jogar sério Vamos jogar sério Tá, isso aqui é sempre um pepino Nessa parede desgraçada Ai, meu Deus do céu Deixa eu fechar aqui Pra gente poder circular de boa Tem que mandar um aramão aqui E vamos mandar um aramão aqui também Porque o cara não consegue ruxar por aqui, né? Tá, vamos se concentrar Ele sempre drona Mata um drone e recarrega Não é pra chief Pra chief Casual is back, mano Será que pra chief pro player um dia volta? Talvez Talvez não Tá divertido jogar sem levar o bagulho a sério Deve ter fechado aqui, mano Mas tudo bem Em cima, hein? Tá aqui em cima já? Sim Cara, pega uma porra Não 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 Dão Nice time! Boa caralho, carrega mais. Tô aqui falando com o botão de texto apertado, tô a duas horas digitando o U ali. Boa time, jogaram fino. Caralho. Vambora, tem que concentrar, né? Que foi, querido? Caraca, tô jogando com o patife, sabe o que é isso? Pô, tu tem que me carregar, aí vai ficar bonito, aí eu vou ficar orgulhoso de falar aí, ó. Tá louco, eu não consigo jogar, velho. Eu já sou ruim pra caralho, tá ligado? Para, mané, tá jogando fino aí, para de ser humilde. A gente me ligou. Deixa eu só avisar para ela aqui, ó. Tô gravando. Vamos encontrar a bomba. Espera aí. Aí eu já, né? Aí eu já ligo para ela, né? Não dá para largar a mulher, né, manos? Já larguei a vida inteira para jogar Rainbow e não sei como ela me aguentou tanto tempo. Triste, deve ser, deve ser para dar calma. Eu tô aliviado, mano. O cara tá... Já pensou? Tomar um esporrão ali do maluco. Mano, que bagulho, hein? É, o negócio, como vocês sabem, é aquele. Tem que abrir aquela... Aquele caminho por fora. Hum, o que eu posso fazer? Não quebra o meu drone a combate. Pode andar de cima ali, mano. Sempre fica um cara. Eu vou entrar por trás mesmo. Eu prefiro tentar limpar por ali. Vambora, pessoal! Tchau. Ih, hi. Agora é que nada. Oxi. Tá bem aqui na minha frente, Pati. Tô vendo no drone. Tentar a granada. Foi pro corredor. Foi pro corredor. Fica ligeiro. Essa granada aqui com um pouco errado. Ah, mano. Caralho. Toda... Nossa, tá muito minhado, velho. É peidar na cara dele e ele morre. Essa granada, se não tiver cidade... Olha, que raiva, velho. Nossa, ele demorou muito pra me ver, velho. É que eu vi só um borrão, tá ligado? Na tela, por causa da skin do maluco. Ai, que raiva. O Smoke tá lá deitado no mesmo lugar, viu, queridos? No canto dos troféus lá. Nos corredores ali tem um... É, destruiu o drone. Tinha um maluquinho das bombinhas lá dos prédios. Ah, caralho, velho. Deixa o maluco dar o item 413. Bala, velho. Nessa hora aí, dá regaça de bala, né, mano? O defesa ativador não está mais sob sua guarda. Um agente aliado restante. É sempre o ataque. De boa, time. O problema é o ataque sempre. A gente defende agora e vai ser a loteria, velho. Porque ganhar no ataque nesse mapa aqui é embaçado, mano. Não sei se ele precisasse de pular embaixo. Ele lá embaixo é um ponto merda. Vamos concentrar. Vamos de Dockzão aí de novo. Dock é OP demais, né? Sempre foi. Ainda é. Dockzão OP, forte pra caralho. Ficou a sua curinha. E é o jeito, mano. Ainda tem que pegar uma partidinha tensa, assim. A partidinha tá tensa, mas vambora. A gente pegou a cozinha, eles pegaram a cozinha. Qual que foi? É, não. Primeiro eles pegaram... Putz, eu não lembro qual que foi o primeiro que eles pegaram. Mas tudo bem. Mas esse aí era mais difícil mesmo do que eles estavam na cozinha. Embaçado. É o melhor ponto. Pelo menos na minha época era o melhor ponto. Não sei se hoje em dia mudou tanto assim. Vai que o jogo muda, né? Minha câmera tá meio torta. Que aflição. Fica pra cá. Tem que pegar mais a placa do que a gente. Arrumamos. Ah, beleza. Esse ponto aqui é meio embaçado. Tem que quebrar a deshora ali, mas os caras sempre quebram. Mandar uns aramão, né? Aqui tem que ter um aramão. Vai ajudar a travada nos caras. Dificilmente alguém sobe por ali, né, velho? Mas normalmente sobem por aqui. Então, vamos já colocar um outro aramão por aqui, assim, ó. Beleza. Aí já dá uma atrapalhada legal neles, né? Então... Beleza. Aquilo ali é uma preocupação. Aquilo ali é uma preocupação. Beleza. A área da bomba foi comprometida. Cinco segundos. Mira travada do caralho, né, mano? Assim, ó. Tem pinho sem jogar. Já bota no nosso Tobias, né, velho? Sempre sobe um imbecil aqui, ó. É esse imbecil que a gente quer. Se eu ver rapé, eu só atira a cara. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Aí, flechou o que sabe. Ash passou pela janela ali. Carregando munição. O problema é que é o ataque, velho. O que tá pegado aqui? Aqui eu não lembro. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Ah, nós vamos embora. Onde tá esse glass? Onde tá esse glass? Pegado ativador de bomba. Pegado ativador encontrado destruão. É, tá um agente inimigo vivo. Difusamente. 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 Ele tá aqui de fora, velho. Nice! Boa, glass. Jogaram o fino, Lex. É agora, hein? Se for ataque, vamos todo mundo junto, velho. Vamos, vamos. Boa! Deu defesa. Demorou. Só pegar um ponto bom agora. Pela, velho. Aqui é o dockzão da massa. Caralho, que partida, né, mano? Ô, louco, louco, louco. Eu tô emocionado, ô, louco, louco. Caralho, velho. Você tá maluco. Ah, 2x2, velho. Olha aí. Caralho. The casual monsters are back, bitches. Vambora. Ah, mas meu Deus. Aí foi o mid. Tá, deixa eu mandar usar a misão aqui de novo, porque aqui atrapalha bastante a movimentação dos caras. Ah, mano. Toma cuidado, hein, mano. Eles vão mudar a estratégia. Localizaram uma bomba. Proteja. Cara, eu vou tentar de novo pegar o vacilão aqui, sempre que tem. E é da hora que ali não tem muita reação, né? É só se ele vier dali, ó. Então é só pegar esse cantinho aqui, ó. É só pegar esse cantinho aqui, ó. Ele não tem como pegar de rapel dali. Então vamos ficar aqui um tempinho. Estão correndo pela janela de novo. Estou ouvindo. Ah, me levou, velho. Esse rapel do caralho é sempre um problema, mano. Se o cara... Nossa, ele tinha jogado o drone. Olha, mas eu não conseguiria por causa do tweet ali. Demore. Tem dois aí, ó. Tem dois aí, ó, Légio. Tem o tweet... Tem o tweet e o Ashley estão na porta, do seu lado de fora, aí. Aí, ó. Tem dois aí. Estão cruzando bala. Toma nas costas. Tem um na escada, gente. O desativador de bombas foi instalado. Ah, já, mano. Desativador encontrado. Destruou. Um dia eu te repetir a estratégia, né? Nossa, já era. Ah, valeu, querido. Isso foi maneiro. Valeu, pai. Valeu mesmo, mano. Valeu, mano. Tamo junto. Prazerzão. Ó, foi uma boa partida. Eu gostei. Foi divertido. Nossa, tô fazendo pra caralho, velho. Deixa o seu like aí. Valeu, irmão. Tamo junto, velho. E aí, nóis. Um beijo. Até a próxima. E valeu, mano. Tamo junto. Uh! Foi boa, foi boa. Pra gente tá boa, merece ser postada. Mesmo com derrota. Foda-se.